Obrigado, Maluxira Sena Fatin, o programa da LIA, o Sr. Dr. Orador Jean-Mariano Saldanha, atual presidente e fundador Jean-Saldanha University. Dias, Sr. Dr., hoje estamos com a economia de Rai Laran. Mas vamos dizer que antes do Timor-Leste enfrentamos a situação de Covid-19, antes do Timor-Leste enfrentamos uma crise política que impactou muito na economia de Rai Laran. Mas vamos acompanhar em 2007 e 2018, em 2017, depois em 2018. Depois de 2018, o resultado do Sainai da LIA é a formação do governo, no ano, a completou e depois a completou. Então, em 2020, o orçamento de 2020 passa. Então, o orçamento de 2020 passa e é fim de setembro e início de 2020. Então, o orçamento de 2020 passa e é fim de setembro e início de 2020. Então, o orçamento de 2020 tem que promover estabilidade política. Estabilidade política não é? Estabilidade política não é? Número um. Número um. Número dois, tem que ir estabilidade governativa. Estabilidade governativa. não é? Não é? Não é? O orçamento de 2020 foi colocar em Sábab. Não é? Porque o orçamento de 2020 tem que fazer. Não é? para o período que mandou o povo fora. É que tinha em Lima. O Cuírio tinha a Constituição, tinha em Lima. Agora, o problema também tinha o sistema semipresidencial, multipartilharismo, e o desentendimento, a coligação. E também o desentendimento, a coligação. Por exemplo, o orçamento de Chumba 2020, o desentendimento e a coligação. Agora, e tem problemas de ligação entre o Parlamento e o Presidente da República. Ele forma o governo, o membro do governo do Sireneveque é o Parlamento, mas o governo propõe o membro do governo, o Presidente lá no meio, que nem a velha lá no Sirene, cria o vacúnio do Ministério do Sireneveque. e também o governo do Sireneveque. E também o governo do Sireneveque tem que gerar o Estado para depois promover a estabilidade governativa, e promover a estabilidade governativa. Tem que ter tanto a opinião. E também o governo do Sireneveque é o governo do Sireneveque. para depois criar sinal para o mundo internacional, para o mundo internacional, para o Estado que moleste. Além de estabilidade política, como eu tenho dado, que moleste-mos e ainda nem estabilidade governativa. depois da eleição do Sireneveque. E eu tenho experiência no 2017 e até o 2020, lá no dia. E nós temos projetos de imagem para o LIUR, projeto de imagem para a nação de Milára Moç, para o setor privado, para o investimento. Nós temos que ter essa sinal para estabilidade. E nós temos que ter essa discussão para hoje. E nós temos que ter essa discussão para hoje. E nós temos que promover a estabilidade governativa ou a estabilidade política. sua pública para estabilidade trabalhável ou właściwie é coal-re enrollmentível. Então temos que desistir Europe 8, e a barrig comentários governえ seu vídeo, que o governo não vai ser competes. Coincreret億 em費 di Jakarta-se. Agora o governo faz o serviço신, quando estava à Novaино, hoje ele não мало para discutir então. Aººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººt agricultural recherche curveballage, ele não era alis. Então, a gente tem que resolver problemas de agricultura, resolver problemas de produtividade, problemas de crédito FUNA-AS, mas não é estabilidade. Estabilidade governativa, importante, estabilidade política, e também estabilidade governativa. E depois, estabilidade econômica. Estabilidade econômica, não é de antes sair. Estabilidade econômica, não tem que. FUNA-AS, tem que, tem que, lavelha, variar-se do... tem que, estável. É maneira que busca serviço, e serviço para a base da economia, absorve, absorve, jovem CNB, saiu da universidade, que saiu do centro vocacional de Sira, e tem que ser um serviço. Não é menos, tem que ir a balanço entre exportação ou importação. É bem-me dizer, balance of trade. Não sei? que se empanham o equilíbrio e o negócio, entre importação ou exportação. Balance of payment, balance of payment, equilíbrio entre o CNB que sai do value, o CNB que circula em alara, o CNB que toma, o CNB que sai, tem que ir a nível, né, tem que ir a estabilidade econômica. Depois de ir a economia lá, tem que ir a falar especificamente estabilidade financeira. E até lá, tem que ir a dar, né, estabilidade política, estabilidade governativa, estabilidade econômica, e estabilidade financeira. E aí, tem que ir a dar, né, tem que ir a economia lá, o que nós temos, tem que ir a fazer. E aí, tem que ir a estabilidade política, estabilidade política lá, e, até a ajuda para a economia. E aí, a ajuda nós para ir a governação. Governação estabilidade governativa para que ir a política, O programa de acordo com o promover bem estar, a modificação do povo no Timor-Leste. Depois, a minha ligação roube com o MTPM, que era o crédito de juros. Aço, 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 a agricultura, a produção já, o raio de barbara que você usa, o natal de barbara que você usa, a gente usa a nossa produtividade aqui, que tem a fábrica de Timor com o CEDAWIHA, o CEDAWBOT. A gente tem que fazer estabilidade política e estabilidade governativa. Depois, a gente tem que fazer estabilidade econômica e estabilidade financeira. Sim. A oportunidade que a gente gostou de fazer um plano estratégico de desenvolvimento na RASIC. em 2011 ou em 2013. A gente tem que fazer uma oportunidade de contribuir para atingir desenvolvimento na RASIC. em 2010. A gente tem que fazer um plano estratégico de desenvolvimento, em 2011 e 2030. A gente tem que fazer um plano estratégico de desenvolvimento nacional em NINELA. em 2011 e 2013. A gente tem que fazer um plano estratégico de desenvolvimento nacional em 2011 e 2013. A gente tem que fazer um plano estratégico de desenvolvimento nacional em 2011 e 2013. A gente tem que fazer um plano estratégico de desenvolvimento nacional em 2012 e 2013. Então, o objetivo é que em 2030, depois de 20 anos, nós temos o rendimento de meio alto, o upper middle income council. O upper middle income council é que nós temos o rendimento se suga, se suga facilmente, o GDP per capita é mais de 7 mil dólares. Nós temos o GDP, o gross domestic product, o gross domestic product, o rendimento de chernê roto é muito, o açaí tem o custo de produção de chernê é muito, o resto, nós temos o produto mais, e a população toma, mais e menos o rendimento não gira. Agora, 1.200 e tal, o Marroco é com 1.6 bilhões de dólares, é dividido em 9 mil reais. O target é, o target é de 7 mil valetem. Quer dizer que a gente pode falar, é groove . 1.200, 1.200, que a Dave gap, nem 5.800. O GDP per capeta, a Nico geve 5.800, a 짧a é foreamosero e a norma, agora acho que estão juntos. Agora, há anos potores de 2013 para 2030, e tinha morris de economia, pertumbuhan economia, crescimento econômico. Rata 10% de dinetina. Rata 10% de dinetina. Rata 10% de dinetina, double digit. Para a Tubele atingi 7 mil dólares e ata 7 mil dólares dia 2030. Agora está lá o 1.200 dólares. Agora está lá o problema. Agora está lá o problema. O GDP per capita, GDP growth, PIP, produto interno gruto. Não é morris, não é crescimento econômico. 5 mil dólares. PPL, O GDP, 10.000, 10.000. quer dizer que 7.7% mas está lá atingindo está aqui 10% Rata-rata se atingindo situação em 2011 então em 2020 e tem um crescimento econômico 2.3% Rata-rata se atingindo até que vai a 10% Rata-rata falta 7.7% para a Rata-rata e tem um target para a Rata-rata que você consegue também impacta o governo troca malu e a explicação acompanha o governo troca malu 2017 2018 pandemia 2015 neve e travel dançar nem nem é 2007 mas quando 2011 ou 2016 nós conseguimos saída nós conseguimos baixo 10% neve 2017 mais 2020 mais ou menos 2.100 contração 2.5% negativo 2018 mais ou menos 2.5% 2.5% contração econômica 2017 2018 5% recuperou oitonha 2019 mais ou menos 3% ita-rasa-itia 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 5% ou 3% 5% de 2000 negativo menos 2% agora 2019 agora 2020 negativo tina-nedê projeção mínimo 6% neve e tabote 2017 2018 2019 negativo 2% 9 6% mais 2% e 8% fin de 2020 tamanei macorsei vita conversa a audiência e te recupera a economia timor-leste nelea tina 2021 tem que minimar 8% né para tu recuperar de 2017 ou 2020 ter menos 1% e te recuperar de 20 na 1% 8% pois te que 2022 20 2030 e te ekonomia precisa Então, eu não me lembro de porcentagem aqui. Né, então? Né, eu vou dizer... Quando em 2022 a economia foi até 10%, já não, você vai recuperar a PED? Eu tenho que... em 2021, eu tenho um positivo real GDP growth para o economista. Quer dizer, a MNB que compreende a economia, serviço e a área econômica, que clima a nossa economista. Né, né, eu tenho que compreender que a GDP ainda tem que... tem que ser positivo, minimal 8%. Para a PED recuperar a PED, que é lá em 2017, 2018, ou... 2020. Agora, em 2021 ainda consegue... a MNB, 10%, quer dizer que... Né, eu tinha 2%. Ah, eu vou dizer que é positivo aqui agora. Agora, então, não tem... em 2022, vai em 2030. Né, com 10%, lá estou. Tem que ir 15%. 15% não, você não veio. Então, fode... MNB, em 2022, vai em 2020, vai em 2030. Não é fode isso. Não é fode isso, não é? Não é fode isso, não é? Fode isso e produção doméstica. Ah, produção fós tem que sair, nada tem que usar fode. Produção, né, manufatura... com a MNB, aqui, com o MNB, promove, fundam... depois... a MNB, que tem a economia, né, Belémor, estina 15% entre... 2022. 22. 22 e 22, vai em 2030. Para também, estou aqui, me ri, da upper middle and the in-game. Né, da cidade alcoolia, quando vai... de moleste, população saudável. Em 2010, nós tivemos a primeira vez a Corona Tama. A Corona Tama foi a destruição e a economia do mundo. Nós vimos a destruição e o plano estratégico de desenvolvimento. Mas agora temos a questão de que a Corona se deu para nós, a destruição tem, mas a gente tem um target que está tudo. Então, a gente tem que pegar a desafio e bagunça, mas a gente tem que pegar lá os outros. Na lá os outros, lá os médicos, lá os mais, e tem que fazer isso. E a possibilidade de ser um problema, porque a coronavírus, é muito importante. Mas a gente tem que ficar com a gente, Que namorado? 20, depois da área de falibar hoje em 2022, está em 2030. E a NEMA, a Mores da Economia, GDP growth, economic growth, está hoje em dia 15%, o parato belé, bate o falibar, estou e já. Bessi-bessi, lá estou agora, mas o Bessi-bá, já. Apermí-de-la em que é um country. E o Nunes é italiano. O que é que usa 2030, 2040? Parato belé, desenvolveu o campo, vai halofar o target fund, vai ir a 2040. A NEMA que está, agora não é, está precisa, aré, está precisa de serviço. E, o que é mesmo que eu tenho, estabilidade de Sireneveja, o que é errado, né? Tem que, tá o húto falinha, nem é fatim, a democracia é que tem que, tem que funcionar, tem que funcionar para garantir direitos individuais, direitos media, etc. E aí, nós estamos indo que estabil, democrático, foi uma tarefa, e a tarefa econômica. Educação de Sireneveja, saúde de Sireneveja, infraestrutura de Sireneveja, para E aí, meu irmão, que é o serviço que eu tinha referido a fazer구요. Veremo. Sim. 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 Sim, senhora. Antes, é, antes, é que, antes, é que, antes, é para o que é que, antes, é que, é que, no, 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 o orçamento de 2020, aqui é que, é, o orçamento, agora, é que, no, 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 no. e indicação e a parte de BNBD. O importante é que o orçamento estabiliza a situação nacional. Se o orçamento aprova, mesmo que o orçamento aprova, mesmo que o orçamento estabiliza a instabilidade financeira do Timor-Leste. O orçamento estabiliza o orçamento financeiro do Timor-Leste. O orçamento está comendo o orçamento. O orçamento está comendo o orçamento, mas não funcionou. O orçamento está comendo o orçamento. O orçamento está comendo a USP, 20 ou 21 anos. Se executa do Lospola em novembro ou em dezembro? Dezembro! Dezembro, sim! Eberiam, re-illive. Oceamento de 2020 funcionar? Numo, 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 numo! Agora, tarefa, ali, para oceamento, não é? Idem, basta, não é? Idem, a ida mudança, mesmo que a dezembro, salário ou vencimento. É mais incomplê-lo, nesse ano já. E é impacto muito bem. Obrigado para quem tem o serviço, o quanto a gente tem o impacto que tem. A transferência pública ou para os idosos, a veteran, oamen, o reported. O impacto, o quanto a gente não tem os trabalhadores, para que, para que, não vou nos alocar muito, mas, não vou sair de novo. Agora, o Sassã é o serviço e a lança a desculpação boa. O capital do desenvolvimento, então, a desculpação de uma caixa. A lua tinha a rua em lá, então, não é? A CELLA consegue votar com a CELLA. E depois, a Rebamos, tinha o projeto, a CELLA. E depois, a CELLA, a CELLA básica, a CELLA, a Rua Melara, e o orçamento de 2020, além de Idanê, e também o orçamento de COVID, que fora do orçamento de Estado de Minha. A CELLA está sendo desculpação, E isso é crescimento fr contarS A gente vai ter uma decisão de cesta básica, agora é o target para a indivíduos. Mas isso mostra a dimensão do problema que está falado, a execução, a lã-túl, o que é que... Isso está básico, não é? Há alguém vive com a UCPV, GMN, RTTL, jornal, balto, telefone, ensai, seminário, até que tenha ideia de ganhar. Como é que isso está básico? Isso está básico, o dia. E nem a execução da paz. Mas o governo, o Haçai, o governo todo é velho. O Haçai é o São. O parlamento aprova, o governo não sabe, a finança prepara. O Haçai era. 200 milhões, ou 70 milhões. É o todo velho. Agora, o desafio é uma coisa. Tem que ligar ao produto local. Tem que ligar ao produto. E eu não sei. Meu Deus, estamos falando. Tem que ligar aqui. Tem que ligar aqui. Tem que ligar ao governo, a capacidade do governo, que executa. Segunda básica. Programma sexta básica. Tem que ligar ao governo, que executa para ele. E agora, ele executa programa sexta básica. Ele executa os nossos. E os nossos. E os nossos produtos local. E a fulano é lá. Qualquer capacidade é executar. Então, o público é todo o trabalho, o público é todo o trabalho. Essa é a base que funciona. E a gente está contente também, a população é mais bem. A gente está contente, fazer minas, fazer mambo, o boiler faz chazam, vai. E estamos tristes, a banheira, a cesta básica, faz pasta, faz faulibot CNB, que é produto de importação. Quer dizer que ainda não é liga o orçamento de 2020 e liga a execução cesta básica. Quer dizer que tem a cara que você força produtos do local para multiplicar o efeito lá e a nação. A gente sai e recupera oito por cento. Ou pelo menos lá com uma vez não contribui, e em 2021, a gente está. a gente está. Mas, a gente está fazendo isso. Então, o Ministério, o Asuntos de Coordenador, o Ministério de Coordenador de Economia, Ministério de Finanças, Estatística, Alist��ку de Coordenador, o Esse sembra e regressão de Coordenador Police mãe, o São Felix BL, enfim... o CDC está no nosso acabamento no nosso o Centro Forçamento o Podom Então, o impacto é um produto local. O efeito multiplicativo é um lado para um lado. Estamos falando sobre o topo de nós, e também o impacto básico vai multiplicar o efeito multiplicativo da economia da área. Eu sei lá, né? Deu-se só o produto local, o produto sair daqui, fare só sair daqui, deficiência, a fós iram. Oh, mano, o broiler, né? Fos de gira, deficiência e iram. Pasta será, né? Componente da importação, cesar, iram. Gira. E o ministério do Serviço e da Indústria, do Ministério do Asuntos Econômicos, do Ministério do Finanças, Estas estatísticas, serviçam muito com a Universidade do Cinebéco, e aí a valor de acreditação 100%, embora a aula aceita 100% de acreditação. Mas a Faculdade de Economia, a sala da instituição do Cinebéco, que têm licença ou acreditá-lo em São Luís Lima, a sala, onde mais quatro, nove anos em São Luís Lima, há cerca de 70 milhões de dólares na sala, e aí está na base do orçamento, de setenta milhões de dólares, a sala está em no final de vinte lugares, 90 milhões de dólares. Depois, o Maitan trouxe a base do orçamento de setenta milhões, 160, 160 milhões, que atocam a tucida em Nulule, não é impacto para a economia. Ou então, o efeito multiplicativo, a produção doméstica, não é um incentivo para a produção de quesos. Não é? Em 2020, não é? Sim. Nós temos o orçamento de 2021, não temos que aprová-lo, mas nós temos que fazer o resultado de execução para o portal Transparencia e Execução C. Execução agora fevereiro. Agora, o governo tem que explicar para mim, o Ministério das Finanças, tem que explicar o que é o que é que o Estado tem que terá de 200 milion, a gente tem que terá de 200 milion, então, o que é que é 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 o que é o que é que é o que é o que é. Só mais ontem, USA e América do Brasil tá. Mas não é capaz de passar do que é que há growl e, por isso, fofo no mercadovordan ciência, o que é o que é o que é o que é. Eu estou como, todo mundo aprovado eu tô muito volando ao Brasil do Banco Central, um rumores para lá, Banco Central, eles falam, eles falam, o requerimento, o requerimento, o requerimento, o governo para o ato da rosa, o Banco Federal, na Europa, eles falam, eles falam, o requerimento, eles falam, eles falam, o Ministério do Finanças, eles falam, eles falam, o Banco Central, o Banco Central, o que eles falam, eles falam, eles falam, o governo, eles falam, eles falam, eles falam, que eles falam, vocês falam, eles falam, nós falaram, isso também falam, o governo, desde tipo que eles falaram, e o Ministério do Finanças Acompanham-se. Tem que ir à clareza. O Ministério das Finanças foi uma ordem do Banco Central que a Federal Reserve Bank de New York se deu o curso e tem que ir para o projeto e tem que ir para o Banco Central e o Banco Central e o Banco Central a Federal Reserve Bank e o Banco Central . . . . 1.895, quase 1.9, não sei mais, por uma linha de trânsito. Em trânsito, a linha de 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 trânsito. Depois, não precisa ser o trânsito. Agora, se o governo de mim ouçam, se deu, quer dizer que tinha instabilidade. Isso é instabilidade, isso é confusão de trânsito. Isso é preciso clarificar para depois se o governo de trânsito, ou o governo de trânsito, a linha de trânsito, o governo de trânsito, o governo de trânsito, o governo de trânsito, o governo de trânsito. Senhor Dr., isso é programa da linha, isso é uma audiência de estudantes universitários, mas quando o governo de trânsito, o governo de trânsito, isso está funcionando, olha beleza, o governo de trânsito. A olha para os estudantes, o governo de trânsito, isso é um alas perguntadas, o governo de trânsito ou o governo de trânsito? O governo de trânsito, o governo de trânsito em limpeatto. Eu vou procurar no domínio. Além do roteiro queànham, o governo de trânsito, não Carlule. A gente não tem nada, não tem nada. A gente não vai ligar muito na política. A gente vai ligar muito na política, a gente vai ter estabilidade entre líderes e líderes. A gente vai ligar com a senhora explicação. A gente vai ligar na situação política agora, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer agricultura, muito mais pescador, o governo, o mercado não foi. Agora, o governo, o público, a mídia social, o governante, a gente vai ter orçamento, o Banco Federal. Agora, o Zé aprova-te, o 2021 aprova-te, o parlamento aprova-te. Mas o governo se dá o que executa. Quando se dá o que executa, o impacto não vai ter o que? A liderança boa, o impacto não vai ter. Também é o programa do povo social, do governo social. Na realidade, o governo social é o que executa, o Timor Plaza. agora, se quando o ZNP não vai ter implementado, o impacto não vai ter o que o público. Circulação orçamento não vai ter. O impacto não vai ter. O governo social é o que nem vai ter. Obrigado. O sistema que funciona agora é o mandato da Constituição, que tem que discutir, e tem que executar. Agora, faida, ou é tua, faida, ou é tua, 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 ou é tua. Então, busca para tu, tabele, repete, fale, para tabele, promover estabilidade política, estabilidade governativa. E daí, é muito interessante o tema. Segundo, e te voltei me ida quando vai ao orçamento de 2021, o se dizemos, dizem, o sanfuna, ou assim. O sanfuna, dizem que o dan, também, não é que tem o rendimento humana. Mas é que é o orçamento que o parlamento aprova, o presidente promulga, também tem o jornal da república, e tem que executar. E parece-me, não é, mas é dificuldade, não é, não é, não é, não é dificuldade. Mas tinha lá, também. E dizem que o governo, não é, 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 não é. Mas, é que, antes, o governo olheu a casa depois, … há mais um problema. Mas, nós entendemos que nós estamos… ل الطラ Cheng, que muitas ruas de setла na reserva, mas nós sabemos que a地方 pele e o país, o país não tem o que, dentro入amente. Então, continua sendo uma dinâmica que voltou para a pandemia, a maioria da ANP para a maioria da viabilização de lá. Também a maioria da ANP para a maioria da viabilização, que até é uma russu carica. Achei russu, nós temos que preparar o argumento para explicar tudo. E também a minha chave é o Ministério de Finanças, foi instrução para o Banco Central, e a gente tem que fazer o orçamento para 2021, que promulga o presidente da República e o Jornal da República. É o passo da rua, tem que sair. Para depois usar o orçamento, o orçamento está gastando o orçamento. Então, em 2020 está gastando o orçamento. em 2020, eu aprendi, eu me moro institucional, eu fiz em 2022, estou em 2020, eu fui lá 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 em 2020. O salário e vencimento, eu fui lá em 2020. Agora, o bancoี้, claro que as institucionales, eu fui lá em 2020, com a lote de investimento, eu fui lá em 2020. A gente fez um jornal empresa, ou o arbeiten, Uau, Agora, eles tem vários problemas também que antes 사건 da escola, eles tem grandes tecnológicas. Agora eles têm o prod Exactly o goado. Kauf dice aí. E há uma mudança, embora mudanças não se dão tontas. Também, por exemplo, a justiça está básica, está só o produto local. Mais bem, o produto local. Lato. Estoco, la hija. Acu belé. Cobre, déficit. Então, tem que importar auxílio. Que é normal. Precisa. Mais bem, normal quer dizer que... Também, la hija, então tem que discutir mais. Agora, o ensame corresponde à hija 2021. A hija ainda aprendeu a hija 2021. Orçamento mai para hija 2021. A hija, se hija, fulano, sanulo, resim... Sanulo, resim, ida. Fevereiro, ato botou na dama. Agora, dia seis, dia oito. A hija, falta fulano, sanulo, resim. Usa o orçamento. Resolve o problema. A hija estáimizada em todos os incaitados. Seja o baile. O produto auxílio. Ou então... O problema é que eu faço. Eu não vou falar para mim. O ensado. Só o ensino de mano. Só o ensino de garão. Só o ensino de garão. Só o ensino de vias. Só o ensino de foz. O ensino de estrada para barriga. O ensino de carreter. de cirneia, a lugar de cirneia de truck, a lugar de cirneia de caminhoneta, a lugar de cirneia de anguna, para circular na zona, depois a estrada, a carreta de cirneia circula em raio, para aumentar o efeito de multiplicar, vai ter a economia em raio, e não temos estabilidade a economia que tem ainda em 2021 em raio, e não temos, ato recupera a economia em raio, porque o engenho tem menos de 8% ou de 6%, a rua se arranca em 2021. O problema não é que a carreira está em raio, agora, se a União está em raio, a primeira-ministro, o ministro cirneia que tutela essa área, mas o importante para o colega, para o orçamento, é o ministro tutela, não é ministro, finanças tem, tem que nunca sair de Nebá, para for até Nebá, primeiro-ministro, catar, e tem que, atar na ONU, requerimento para, lá os requerimentos, e tem que for instrução na ONU, Banco Central para dar a saída ao São Nebá, para conseguir resolver o problema, será que a população, nação, entrena. que o leitura é transformado, o leitura tem cada », ? DALÉRUM a minha sala 14a staat – eu sei, temos que iru mais de finanças, a c題 humano é que ocupa o processo de 라고 Block Managerrand, eles terminaram a cúria, eles terminaram x e bora, altro, Desafio que a nação enfrenta e a economia enfrenta. E o problema é claro, é problema saída, problema de gestão. O problema não é gestão. O problema político tem que gerar o problema político. Agora está o problema econômico, tem que gerar o problema econômico. Agora vai ao orçamento do Estado, tem que gerar o orçamento do Estado. E o orçamento do Estado, você não gera o Ministério de Finanças. O Ministério de Finanças tem que furtir. E o MNB tem que compreender a economia. E foi uma que troca o Ministro de Finanças. Agora é o Ministro de Finanças do Fundo. Fundo lá na Sateona. Agora estávamos a fazer vários. Agora gera desafio. Resolve o problema do MNB que morreu na área de Finanças. Resolve o problema do MNB que morreu na área de Economia. E resolve o problema do MNB que morreu na área política. Já liderou o MNB que morreu na área política. Já liderou o MNB que morreu na área de Finanças. E tem que gerar. Você tem que gerar. Você tem que gerar. Você tem que gerar. Você tem que gerar. Golden starting. Acpero que vai gerar. Acerta eu desisto. Você pode gerar. Já constructive mas. Abalicientar com viscara. Você vai gerar. Você vai gerar. Certo, certo, certo. E daqui é vencer. E o resultado está certo. Você deu... Muito bem. Você vai comando recognizee. Não é a intenção. E não vai conseguir cedê-lo. But you have com palavras. Muito bem. E nesse caso é cedê-lo. Não é uma das que vocês podem ajudar na área de Finanças. Última pergunta, Baita. Cada tinta rendimento per capita entre os Estados dependem de os minerais e asid. Isso é o aspecto imposto e taxa, mas se não financiar atividades de governo, incluindo o setor privado. Ainda não é economista, mas o futuro não vai ter impacto com quem? Quando o Minamata maram, o impacto é o rendimento estaduniano, ou financiar atividades de governo. Isso é o que eu quero dizer. Sim, desde a discussão, também está a sorte para ir ao fundo do petróleo, da Bele Moris. Agora já está em contos de 18 anos. Isso é oito, bem-tado. Eu fui me de 1.8 em torno, eles deveriam ter 1.8 em torno. Eles deveriam ver mais de 1.8 em torno. Mas eu tenho que estar a 1.8 em torno a 1.9 em torno a 1.FA. Eu estou aqui a 1.8 em torno a 1.8 em torno a 1.2 em torno. a gente poderia ter que ter inclusive imposto, rendimentos e etc. Agora, o problema não era que a Lebrona era o Osmo e o Maita. Aqui no Rwanda, tinha na Rang, ou tinha o San Lolo de Simbalo, em Manaus e o Sudar, o Rúcido de 2021. E aí, antes de ter aquela, o problema não era. Agora, mas, também não era que o contexto era nem, até diante, para o produto local, só um produto local, para que depois atumbe taxa para incentivar para o setor privado, investe no setor saída de... e arrailar. Investe no setor saída de... Então nós agamos a base, que agora é o Brasil imposto. Agora aqui é o Brasil imposto, mas ele é o Brasil imposto. O brighter do Brasil imposto... O Brasil imposto é o Brasil imposto. 20 mil, mas registro de acervo, o encalatê, mas atuci de resi, mas mate durante, para durante 2015. E 2020, já registro de 25 mil, e a 13 mil, mas ativo. E teriandês, já 13 mil, é um dono mate durante o tempo de Covid-19. E assim é reuniçãnulo, isso é reuniçãnulo, quer dizer que lá todo para, durante esse imposto, não é? Reuniçãnulo, não é? Valor, lá consegue selo, rendimento lá, ou também, não é? E aumenta o número, selo imposto, o número quer dizer que investimentos têm que barra, e nem a velha tinha ida, não é? A velha tinha ruas, não é? Têm que harê, vai, tinha lima, tinha sãnulo, não é? Porque tinha ruas nulo, não é? Ou tinha sãnulo, não é? E tem situação, não é? Ah, é que problema não é? É que precisa resolver. É que precisa correr. O problema aí é que o rendimento local se deu. Bebe, produto local para o hanacono, e tem necessidade a nível nacional. Depois me dê, mercado doméstico, não é? 1.3, ou 1.4 milhões de população B. Rendimento Cerninha per capita, 1.300 D. E, lá, todo o pará atubele sustenta orçamento estaduniniano. Tambá, atubele de queb, e ter a saítia, 1.9, se tinha orçamento estaduniniano, e teriam 1.8 para a velha, para levar. E, então, seria 200 milhões de, quer dizer que, então, precisa de queb, não é bom. A Rússia imposta o tancer cero, o rendimento do mercenê, 200 milhões. Tocam atos sua. Quer dizer que, 1.6 bilhões de dólares, mas a gente tem que cobrar cá, o CNB. Maior o CNB, maior o setor privado. Quer dizer, maior o setor privado, atubele cobra 1.8 bilhões. Se a gente cobra dez, se a gente cobra dez por cento de, quer dizer que a gente precisa 1.8 bilhões de dólares, de lá para a plaza, um milhão de dólares nessa base taxation. Investimento. Quer dizer, de lá para a plaza, 20 bilhões de dólares. Quer dizer, setor privado tem que investir, poner em rendimento, 2 milhão de dólares. Quer dizer, quer dizer que, quer dizer, na sana, GDP agora tem 1.6 bilhões, né? Tem que achar, sei, vai, já, 2 mil milhão de dólares. Foi uma base, né? Para esta rendimento, né? Esta foi dez por cento, já sai dez por cento, para todo, para poder ver, sustentar e ter orçamento. Ah, né? E me digam, lá os, ah, sim. Mai bem, lá os, mais difícil, se a gente tem, lá lá. Masão Ninhã, corre o problema, né? O CNB, o INSAMA, dada ao investidor para investir. A SAI, GDP, né? Rússia, 1.6 bilhões de dólares. Agora, Rarau. Routinam, 2020. Bahia, 2 milhão de dólares. Rússia, 1.6 bilhões de dólares. Rússia, 20 bilhões de dólares. Rússia, 1.6 bilhões de dólares. Rússia, 20 bilhões de dólares. Rússia, 20 bilhões de dólares. E a gente tem que olhar, tem que ir, mas precisa agora, com tudo o Ferá-Ulún. Lúlil, já está, o Ferá-Ulún. Privado por Ane-Ulún. Universidade, já estão lá, os Ferá-Ulún. Na escola, fila mãe, baúna, luas, baúna. Ainda precisa de R$ 8.000,00, GDP R$ 1.6 bilhões, R$ 20 bilhões para emissir, saiu-se da universidade em maio, e o serviço é mais lá, e a gente resolve o problema do imposto. R$ 20 bilhões de dólares, GDP per capita, e a população de Rio de Janeiro, R$ 1.4 e R$ 1.5 bilhões. R$ 20 bilhões e saiu-se de R$ 10.000,00. Mais de R$ 10.000,00, a população tem rendimento alto, tem lá os rendimentos médio-alto, mas bem rendimento alto. Agora, desafio muito pequeno. Ato R$ 100.000,00. O problema não está tendo lá, é o caso da agricultura, é o certificado Rai, é o processo de manufatura de small, medium, e o medium. Mas o problema não é o problema? Para executor, para discutir, para discutir, para discutir, para resolver problemas, para resolver problemas. Obrigado, senhor. Senhor doutor, antes de destacar, senhor doutor, mensagem que sejam de população, será que é um observador de economia e-HTMLS? Não, não é um observador, não é um educador, não é um centro de usuário, não é um centro de usuário, não é um ponto, mas nós vamos ser claro. Então, o todo tem que mantém estabilidade política, e o da Klaus tem que falibar a FFDT, ou o CNTR, mas não mantém estabilidade política, estabilidade política, e de Ida, e de Ida, mantém, e de Ida, o todo tem que custo, e da Ida, tem custo, a Presidenta da República, o Parlamento Nacional, o Governo, mantém estabilidade governativa, atuir, para entender que razão e constituição é lá, lá, nós vamos para o governo de Ida, mas também para o governo de Ida, que há um bairro a maí, atuir, atuir, mecanismos, para projetar, confiança, projetar, projetar, estabilidade, e aí vai, e depois, nós vamos para atuir problemas econômicos, talvez, estabilidade política, ou estabilidade, econômica, e aí, política, e aí, e aí, e aí, depois, ele tenta, para, o governo, setor privado, ralamos, de minha irmã, a produção, do que acessa, e aí, e aí, o governo, e aí, ministério de justiça, certificado, título barai, título barai, tine, tine, cinquenta, ou cem mil, e aí, a convenção, a Bassay para o food, incentivo barai, e aí, nos setor privado, ofrá, a partir da, Universidade de Syrah, estudante de Syrah, estudando, a gente vai em dois anos, por milhares de leitura, em Bahia do Sul, em Unifá do Sul. Tem que estudar, estudar para compreender. Laos estudam para atender, Laos estudam para retornar valores. Valor de arte. A gente vai em Catacabá, universidade, acreditação 100% na sua tarefa. Importante para estudar, para competir para retornar serviços, competir a telemó, competir a comercial, competir a fábrica, acompanhar a CNB aqui. Apenas parte do Sul dao, naeda é n homeworks good, e dic也y たro pink estimate program da Dalia, que é o Sr. Dr. Mariano Saldanha, que é o presidente e fundador de Saldanha Universidade. Quando o programa de desenvolvimento de economia, nós precisamos fazer a produção de rai e laranja ou normalizar a economia de rai e laranja. E para o trabalho de observadores, nós precisamos de estabilidade política, estabilidade governativa, estabilidade economia, e estabilidade financeira. E o programa de desenvolvimento de saúde, nós precisamos de equipos e serviços, e muito obrigado, adeus.